Tem uma música, aí ela estava de fora, é o Pinto Velho. Aí eu falei, pô, cara, o pessoal vai ficar legal, gente alegre, minha plateia. E botar o Pinto de fora vai ficar estranho. Aí eu resolvi botar o Pinto dentro. É, o Pinto Velho é bacana, é um negócio que... Só sei que ele é música, entendeu? É uma coisa... É música, não é? Excelente, excelente. É música, é uma coisa que é som, é barulho, mas é música, não é não? Então é o negócio é o seguinte, o Pinto Velho vai ficar dentro do DVD. E não só dentro do DVD, mas esse Pinto Velho a gente vai mostrar pra vocês agora aqui com tudo a respeito. Me trato e urino, arroba e amarroba o meu destino. Me trato como amigo, a fonte desse amor é no rumbio. Sou eu o meu esteio, o máximo de medo que eu sinto é receio. Não vai me encarar, depois vai reclamar, dizendo que eu feri o seu orgulho. Se toca que aprendi que rua não é casa e numa poça rasa no mergulho. Me trato e urino, arroba e amarroba o meu destino. Me trato como amigo, a fonte desse amor é no rumbio. Sou eu o meu esteio, o máximo de medo que eu sinto é receio. Não vai me encarar, depois vai reclamar, dizendo que eu feri o seu orgulho. Se toca que aprendi que rua não é casa e numa poça rasa no mergulho. Pato novo, Pinto Velho, Pinto Velho, Pato novo, Pato novo, Pinto Velho. E é... Me trato e urino, arroba e amarroba o meu destino. Me trato como amigo, a fonte desse amor é no rumbio. Sou eu o meu esteio, o máximo de medo que eu sinto é receio. Não vai me encarar, depois vai reclamar, dizendo que eu feri o seu orgulho. Se toca que aprendi que rua não é casa e numa poça rasa no mergulho. Pato novo, Pinto Velho, Pinto Velho, Pato novo, Pato novo, Pinto Velho. E é... Rapadura, mandioca, mandioca, rapadura carioca é beleza pura. Jovi, Joviniano! Obrigada, Jovi, meu amor! Simbora, o solo é teu! Obrigada, Jovi. Obrigada, Jovi.